A partir de hoje as lojas começam a funcionar das 9 da manhã às 10 da noite durante a semana no centro das 9 às 6 da tarde aos sábados e das 9 às 3 da tarde aos domingos nos dias 16 e 23 na véspera de Natal e na véspera de Ano Novo o comércio funciona das 9 da manhã até as 4 da tarde Depois do Natal e Ano Novo o atendimento é do meio dia até as 6 da tarde e a população busca todo tipo de presente e corre em busca de promoções Então, na verdade eu estou levando para o meu marido e para mim, né? Mas assim, eu estou juntando o útil ao agradável que a gente está precisando e como a gente vai passear um pouquinho semana que vem eu resolvi vir hoje comprar A famosa lembrancinha não pode faltar e é pedida certa da população Ah, eu vim com a pessoa só lembrancinha para mim, fez 18 anos Para quem? Para o meu filho Com a coisa que eu tenho que ver mais ou menos a roupa que ele gosta, né? Porque ele é meio enjoado, né? Para roupa, né? Então tem que saber mais ou menos a roupa certa que ele gosta, né? Mais ou menos esse estilo que ele já gosta, né? Então, dá uma olhadinha para poder ver Então, tipo assim, segunda, sexta, o comércio fica até as 10 Aí sábado até as 6, mas o pessoal pode vir conferir aqui que sempre vai estar aberto Só de domingos que não Nas lojas de brinquedos, a movimentação também está intensa Os pais buscam custo-benefício e lógico, agradar o pequeno Eu comprei presente para minha filha, né? Que é o principal, né? Eu comprei uma barraquinha para ela Barraquinha de bolinha, né? E na verdade hoje eu vim com a minha sogra também comprar o carrinho para ela Mas é isso mesmo que eu estava pensando E você tinha um valor, assim, estipulado para gastar? Ah, sim Olha, é porque tem mais gente, né? Tem a minha sobrinha para comprar Então a gente tem que dar uma... Tem que estipular um valor mesmo, eu tinha, sim Feliz Natal, pessoal da Educadora